O que vai auxiliar a Serrapilheira é manter a umidade do local por mais tempo, porque a Serrapilheira é um acúmulo de folha, né? E isso vai propiciar o quê? A fauna e a flora. Porque a fauna, existem micro-organismos que vão ali deteriorar as plantas e esses nutrientes vão voltar novamente para a planta, então o ciclo continua. Caem as folhas, vão para o chão, auxilia a manter a umidade do local e depois o ciclo continua novamente, né? E isso é de extrema importância para a vegetação. A lei 12.651, ela fala que toda propriedade rural tem que deixar quantos por cento de área? 20. 20 por cento de área preservada, tá? Mas aí tem um porém. Se eu passar um rio aqui atrás, como aqui passa um rio aqui atrás, eu tenho que deixar 20 por cento mais a área do rio, a área de reserva legal. E propriedade rural, certo? Urbana não. Em propriedade rural, é necessário deixar 20 por cento da área. Eu quero fazer um comentário aqui, nesse momento, onde se vocês fossem pessoas adultas, eu não faria. Como vocês são adolescentes aqui, tem que fazer crianças aqui ainda, eu vou ficar muita vontade porque eu vou estar, eu tenho muita consciência que a absorção de vocês na minha mensagem é diferente do que se for para pessoas adultas. Vai entender com outros olhos. Como vocês são uma geração nova, eu não tenho dúvida que vai ser diferente. E aí o comentário é o seguinte, primeiro dizer que em determinado trecho da Bíblia, onde os evangélicos usam com muita propriedade isso, muita força dentro dos cultos evangélicos, eles dizem lá que, peça que você vai ser atendido. Quem foi evangélico aqui sabe que as lideranças pastorais falam muito isso, peça. Peça muito que você será atendido pelo Pai, pelo Cristo. E eu só não sei dizer para vocês qual é o capítulo, qual é o versículo da Bíblia, mas isso é um fato. Eu estou sempre consultando e lendo. Mas aí tem um patrono, um padroeiro, um protetor do meio ambiente, dentro dos santos da igreja, que protege os animais e que protege o meio ambiente. Você vai me dizer que santo é esse? Quem é o protetor do meio ambiente, dos animais e que é amigo da morte? Ele é padroeiro aqui do sítio, viu? Ele é o protetor nosso, é o nosso anjo. Esse é o Sebastião? São Francisco de Assis. Então, São Francisco de Assis, quem não conhece a oração dele? Pegue na internet, pegue onde vocês quiserem e conheça a oração de São Francisco. Ela é muito atual, ela é muito verdadeira. E ele fala muito assim para você receber algo que você tem que dar. Isso você tem que dar. Se você quer amor, dê amor. Se você quer bom dia, dê bom dia. Se você quer aprendizado, dedique-se a quem está à vontade diante de um professor, se você quer aprender com ele, o que você tem para dar para ele é vontade. Atenção, você vai receber do professor o tempo todo isso. Então, quem quer alguma coisa, dê. Quer dinheiro? Dê trabalho, vai trabalhar. Quer passar no bom concurso, vai estudar. Então, dê primeiro de si. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, para finalizar, para não ser muito embromão aqui, é que o que eu estou procurando fazer com vocês aqui é dando a oportunidade de conhecer um projeto, é dando a oportunidade de vocês, tá bom? Tá, e o que eu quero de vocês? Atenção. De que forma? Dando um baita valor para a gente num projeto que a gente tem aí, que é o Canal da Mioca. E que eu tenho insistido e pensei que tem um tipo chato. E não é só vocês da escola, não. No geral, a atenção das pessoas para esse tipo de troca é muito ruim, porque as pessoas não dão o devido valor para aquilo que a gente está fazendo de moeda que vai e moeda que vem. É o interesse, é o interesse e é. É o interesse para fazer o... Por quê? Porque o canal, para ele avançar, ele precisa de gente lá curtindo, compartilhando, se inscrevendo. É muito bom. Luana, que está fazendo a filmagem aqui, é nossa produtora. Uma jornalista dedicada, menina, empenhada, que dá um gás danado aí. E que faz essa parte dela, que ela dá muito para poder estar recebendo das pessoas que ela interage. Porque existe uma regra hoje, Rodrigo, carrega isso para vocês, que a gente não tem que fazer as coisas para as pessoas. Eu disse muito que Luana ali agora, dentro desse projeto que a gente está junto. A gente tem que fazer as coisas com as pessoas. A gente está se dedicando a fazer um livro aí. E eu tenho jogado nos peitos dela e entendi que quem tem que tomar o ponto de partida só é Julão. E com ela, e com as pessoas. Não tenho dúvida que até com você, os alunos, porque a visita de vocês, eu não tenho dúvida que vai ser um dos cases para ser postado, para ser colocado no livro. Mas para que o livro aconteça, a gente precisa fortalecer o nosso canal da Minhoca. E vocês lá compartilhando, comentando, dizendo o que achou. Porque esse material de vocês aqui também já vai para o canal, como foi o primeiro. Hoje a gente veio fazer uma visita no sítio Alveri, que foi o professor Rodrigo que nos trouxe, para a gente estudar um pouco sobre o humus e também sobre algumas leis ambientais. Vou falar um pouco sobre a lei 12.651 do Código Florestal. É, bom, a gente veio com essa visita com o intuito de aprender e colocar em prática tudo o que a gente aprendeu na Escola Família Agrícola, porque lá é uma escola técnica, é agropecuária. Então a gente tem todo um trabalho com essa matéria da agricultura. Também fala que você pode fazer na sua propriedade, que é uma renda que você encontra na natureza, com barro, com palha. E também fica bem mais fácil para as pessoas que já criam animal de grande porte, porque já vai ter o estímulo dele. E também o humus de minhoca, ele é um material que você nunca vai ter uma perda, pois ela se reproduz rapidamente e o tempo dela, que coloca ela na baia até retirar o humus, é de 60 dias e ela se reproduz bastante. Então não tem como ter prejuízo. A alimenta do esterco, certo? E esse esterco, ela passa pelo trato desertivo dela e aí vira o humus de minhoca. Olha a quantidade de minhoca aqui, tá vendo? As minhocas californianas aqui, ó. Californiane? Isso, aqui ó. Tá vendo as minhocas aqui? Então aqui, ó, aqui já tá passando o processo. E em nome da Escola Família Agrícola do Território da Chapada, desde que já a gente agradece esse tempo a João, por ele nos proporcionar tanto aprendizado. São molinhas, elas não vão passar por causa que as peneiras, elas não passam diretamente assim. Aí agora ela vai ficar engarranchada entre um bichinho e outro da peneira. Aí o humus cai e a minhoca fica em cima. Se inscreva no canal Lamiocas, compartilhe e deixe seu like. Valeu, galera! Valeu! Se inscreva no canal Lamiocas, compartilhe e deixe seu like. Valeu, galera! Valeu! Lamiocas! E aí E aí E aí E aí E aí